Assalamu alaikum kodanei O alaikum falam o dono da massa Minuto de ouro o estúdio Da do c*** na caça G Cuide-se bem E as portas estão abertas Hey, 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 hey O alaikum da do leigo Hey, 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 hey O alaikum aborupuneia Hey, 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 hey O alaikum aborupuneia Hey, 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 hey Ni walevavo hata lala E pila mwawalo tuela E pila mwawalo hakala lala E pila mwawalo tuela Mwawale nyungonita Pela E pila mwawalo tuela E pila mwawalo hakala lala E pila mwawalo tuela Mwawale nyungonita Pela Mie mikiinkela wewe Kineke Mie mikiinkela wewe Ka hakala lale Kitipie murima Kineke nashipata nyaka Wawewe wukuneia Hey, 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 hey Olelo kihoa wina Wipa wukuneia Olelo kihoa wipa Olui no hakala lala Donko lmwawisakokukela Donko lmwawisakokuma Donko lmwawisakokuma Donko lmwawisakokuma Koroa mi Não queremos confusão, só queremos solução Nho, nho, ué, 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 não Cuidado, meu menino de ouro, estou de um Quando em peleprou o problema van, quando em pele comfusão van Quando em pele'o, hanca why'm só mentindo em pele'm, akala la so Hey, 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 eie, eie, ué, ué, putado, leimo Eu amando no ritmo Eu amando no ritmo Cuidado lepule É novo projeito É novo projeito E novos talentos Morremonone 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 Calma e espera aí preciso te explicar Cuidado com a label que veio pra ficar Com beats, videos Só de qualidade, controla nossa massa Aqui em quantidade, brevemente estarei No Império Lusitano O rap é consagrado entre todos os africanos Não viemos competir, só viemos pra mostrar Talentos que a província está a precisar Mungona Mungua Mungona Cuidado lepule O Kajiriano Mungona Mungona Mungua O menino te oro O Kajiriano Mpata ni wahosha mi Kinkusheti ishkwaka Okanle kaputaka mi Kakuvelo brujetu waka Mpata ni wahosha mi Kinkusheti ishkwaka Okanle kaputaka mi Kakuvelo brujetu waka Mungu 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 maca Ei, 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 ei Eu o reflexo com mikä do leito Ei, 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 ei Me o achas desestim System Ei, 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 ei Eu o reflexo com isso Ei, ei, ei Me o achas desestim tem Ei, 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 ei Eu o reflexo com isso Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Obrigado labor Ei, ei, ei Ei, ei, ei Cuidado com a labor